Nós tivemos um começo de jogo muito bom, quando fizemos o meu gol com o Cleiton, não é que facilitou, mas ajudou muito, até porque quando nós impomos um ritmo forte, o 13 sentiu pressão, a torcida apoiando, ajudando, os gols saindo da maneira que foi e conseguimos abrir 3x0, uma coisa difícil nesse campeonato. E aí nós tivemos o futebol, como a gente fala, que às vezes é por punir a gente, nós tivemos uma chance de fazer o quarto gol com o João Vítor, a cabeçada não pegou firme, na sequência tomamos um gol, mas ele está dentro da realidade, tomamos, eu achei que daí no segundo tempo, que nós forçamos bastante o primeiro tempo, é normal, o 13 vir para cima como foi, e também ele atacou com segurança, nós não criamos mais chance, e o importante é vencer, se fosse de 1x0 estava bom, hoje 2x0 ótimo, e 3x1 mesmo, o resultado, então agora é preparar a equipe na semana, nós sabemos, temos alguns jogadores que estão, que são dúvida, e outros que estão voltando, para a gente analisar as condições, porque agora lá vai ser o segundo tempo dos 90 minutos, então acho que foi bom, já paralisei a torcida que pressionou de novo, nos ajudou, e agora está lá essa semana avisando nesse difícil compromisso que vamos ter no jogo equilibrado contra o 13 lá.